Bom dia família, uma boa tarde, uma boa noite, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Rodolfo Família, iniciando mais um vídeo aqui no canal Pit Games Agora a gente vai estar fazendo o condicionamento físico da Babi Reparem que ela está bem gorda família, vocês vão poder ver a evolução dela, a gente vai estar treinando direto Mandando pelo menos um vídeo por dia para vocês aí, tá bom? Espero que vocês acompanhem, que vocês gostam, vou voltando com as dicas, tá? A gente vai fazer muito treino de massa muscular, vamos fazer também treino de resistência física E para perca de gordura Hoje a gente vai trabalhar o treino de corrida, que ele serve tanto para resistência física Quanto para um treino aeróbico, ou seja, para ela perder gordura, beleza? Não é para aumento de músculo, mas ele ajuda porque ela perde a gordura e a definição fica embaixo Espero que vocês gostem do vídeo, vamos que vamos Acompanha aí a Babizinha fazendo bolinha e é nóis! Aí família, começou na primeira esticada Ô menina, eu sempre tento jogar pingando, essas bolinhas, aquelas bolinhas maciças Ela vai e volta intensa, então vamos ver a necessidade da Babi Vamos treinar até cansar, cansou, a gente dá aquela pausa de um minuto Volta com a segunda série Dá mais uma pausa de um a dois minutos e volta com a terceira série Isso é, dependendo de como ela está, porque ela está gorda a família Não adianta a gente forçar e levar muito O exercício exige muito de cardio, da respiração, batimento cardíaco sobe demais Muita intensidade, então é importante a gente fazer pouco, mas fazer com perfeição Sempre visando a integridade física do cachorro O cachorro não quer soltar, eu falo atenção, que é o comando que eu sempre falo antes dela pegar qualquer objeto Boa menina, agrado, está com ele na boca Então, vai Boa Então, sempre ligado no sembrante do cachorro Língua, orelha, caminhar, corrida Está diminuindo a intensidade A língua caiu de lado A orelha está muito baixa Tudo sinal, que você já pode dar uma pausa Nunca vai fazer o tanto que você acha que você deve fazer Ah, vai ficar O cachorro não fica, não emagrece tudo no mesmo dia E não fica forte de um dia para o outro Boa menina Boa, bebê Boa, rapinho Boa Aí, família Bob deu um bom tripé Deu aquela quebradinha de leve Como sempre, quebrando Chega aí, caso não é ruim Boa, menina Interessante, família Somente quando pega Você recompensa com boa Boa, menina Quando você joga para cima Você impede do cachorro machucar a pata freando Boa, menina Quando você joga rasteiro Ele vai com muita velocidade Acaba freando muito brusco E acaba machucando o puto dedo Vai Vai Espera ela trazer, né? Por causa disso Boa Então Vai Boa, peça Ela já está cansando Já estou percebendo que para a primeira série já está ótima Mas vou dar mais umas três e ficasse Vai Boa Boa, babi Primeira esticada É isso que vai dar aquele gás final Está vendo? Começa a tropeçar As passadas já fica mais mole Porque dá vida mesmo no brinquedo O cachorro é assim Então a gente tem que ficar malandro nas passadas Na orelha Olha lá Na língua Boa Boa Estou vendo que dá para puxar um pouco Vamos puxar Vamos puxar Vamos puxar Lembrando que é tradicional Tradicional ele tem esse negócio De não aparentar De não aparentar que está muito exausto Que está morto Então É importante Ele sempre está querendo trabalhar O importante é a gente ter esse olho com isso Boa 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 Sempre ligado para ver se não tem cachorro Mais uma eu paro com ela Você viu que ela já está ligando a pata demais Boa 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 menina Isso Isso Aí agora eu dou uma pausa Primeira série Cachorra cansada Mas não muito exausta Deu tempo de dar aquela esticada Querendo trabalhar em pé Doida Vamos esperar dar aquela respirada Um minutinho Dois minutos Coloca para esticar de novo Fazer intenso Vamos fazer aí as jogadas Até a gente perceber que ela já está exausta A gente prende novamente Deixa eu dar mais um descanso Está dando para dar terceira série? Mas continua Isso é tudo visão clínica de um treinador Então se você olhou Cachorro que já está Jogando língua de lado Muito cansado Deitado Querendo deitar de lado Encerra o treino Não adianta matar o cachorro Eles vão ir até o final Então encerra Ah O cachorro está bem Está querendo trabalhar Está ativo Dá para puxar mais um pouquinho? A gente puxa Está bom? Olha Mordendo grama Está vendo? Se o cachorro está cansado Ele não fica aprontando Não fica ansioso Não fica doido Então vamos esperar um pouquinho E a gente volta Também Eu vou mostrar do ângulo mais próximo Para vocês verem A respiração já está mais baixa Já está mais tranquila Está vendo? Olha Já está fechando a boca Já não está aquela agonia Aquele Está vendo? Já quer trabalhar de volta Então o que a gente vai fazer? Vai meter mais uma série agora Fazer mais uma E aí chegar até onde a gente vê Que está cansada novamente Para dar uma brecada Beleza? Boa menina Boa Isso Muito bom É muito bom A bolinha família Porque ela pinga Ela vai para o outro lado Ela cria movimento E ela acredita que ela é viva Boa Ela escapa da boca dela Ela tem flexibilidade Então tudo cria vida Vocês vão perceber Que eu virando de costa Para ela Ela vem até mim Sem soltar Quando eu viro de frente Ela já vem soltando Então por isso Que eu estou aqui Conversando com vocês Até ela chegar próxima E quando ela chegar próxima Não vira Boa Boa menina Pegou no alto Isto É que costa Muito bom Babi Então você usa a estratégia Do seu cachorro Às vezes Se você é abaixado Ele chega próximo Às vezes Você Vai Boa Babi Às vezes Você caminhando Então Ah o cachorro Não está vindo até mim Pega a bolinha Vem caminhando Aí depois Você olha para ele Ah o cachorro Não vem Eu abaixo Ele vem Ah quando eu viro Ele vem Eu brinco com a bolinha Sozinha Ele vem Então tudo é questão De você Adaptar O cachorro Começar a faxar Isso Já não quer mais soltar Não é o comportamento dela Ela sempre quer que está correndo Então a gente já percebe Que está ficando exalta Porque ela sempre quer a caça Ela sempre quer a caça viva Como ela já começou A não querer mais correr Ela já está segurando O que ela está Entendeu Então aí O que acontece Se eu continuar Ela vai continuar Mas vai ser um esforço Excessivo Boa Babi Então a gente tem que ir trabalhando Nessa cautela Sabendo administrar um pouco Com uma intensidade legal Sem precisar o cachorro Boa meninas E sope E sope E sope Vai Boa 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 Aí pegou Então estou ficando de costa Ela vem Boa menina Nunca pega Sempre dá outra caça Sempre dá outra caça Boa Nem filhote Nem filhote vocês pegam Espera chegar Dá outra caça Segura o cachorro Só quando a gente está sem a boninha Fazer mais uma ou duas famílias A gente encerra a segunda série Ela já volta soltando a bolinha A caminhada mais Meio que dando uns pulinhos Boa 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 Parabéns Babi Mais um explicado Mais um explicado Alô voz Escuta Boa 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 Aí ó, sopou a boninha Sem eu falar o atenção Mas olha, ela tá exalta Então vamos deixar ela Dar esse tempinho aí Boa menina Ó família, a gente vai parar o treino Com a bonita na segunda série Pelo cansaço Rodolfo, não Ela zoou o quinto dedo Que eu falei pra vocês que tem que estar ligado Mas deu uma vacilada, não fiquei Zoou os dois lados Isso aqui família, infelizmente É um negócio que dói Então Ela vai ficar sentindo Ela vai ficar sentindo Alguns dias Até pra pôr a pata no chão Porque ela zoou os dois lados O quinto dedo Freando Então é por isso que é bom Tá sempre ligado no quinto dedo Então os dois quinto dedos Delas zoou Então não vou forçar mais Não pelo cansaço físico Porque ainda dava pra puxar mais uma série nela Mas sim por essas freadas Que acabou machucando Mesmo correndo na grama Eles acabam machucando Por isso que tem que ficar muito ligado Nesse quinto dedo aí Beleza Mas beleza A gente encerra com chave de ouro Hoje o treino da Babi Espero que todos tenham gostado do vídeo Que Deus abençoe a vida de cada um Vou dar um pele susto Babizinha em ação Família Canal PutGames Deixa aquele like Comenta Compartilha E é nóis E é nóis E é nóis Obrigado.